Hora da manhã, bora, 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 vamo, bora Nossa, macião MF Dom Juan Mais uma no Beat L Memo Igu, 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 igu É it! BOOM! Eu tô indo te buscar Pra gente falhar Chama as amiga aí Chama, chama Tô lotado de jeans Hoje vai rolar Por quê? Pararararará Parararará Tô com saudade Saudade da sacanagem Da novinha da maldade Cicando em cima de mim Tô com saudade Paredão e sacanagem Todo mundo na viagem Embalado do docinho Tô com saudade Saudade da sacanagem Da novinha da maldade Cicando em cima de mim Eu tô com saudade Paredão e sacanagem Todo mundo na viagem Embalado de docinho Fala meu nome, porra Matheus MF Eu tô indo te buscar Pra onde? Pra gente falhar Olha aí Parararará Chama as amiga aí Chama, chama Tô lotado de jeans E hoje vai rolar Por quê? Parararará Parararará Putz Tô com saudade Saudade da sacanagem Da novinha da maldade Cicando em cima de mim Tô com saudade Paredão e sacanagem Todo mundo na viagem Embalado do docinho Tô com saudade Saudade da sacanagem Da novinha da maldade Cicando em cima de mim Eu tô com saudade Paredão e sacanagem Todo mundo na viagem Embalado de docinho Ei, ei, ei Fala meu nome, porra Tô com saudade 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 Legenda Adriana Zanotto